Eu vim de bem longe, eu vim, nem sei, mas de onde é que eu vim? Sou filho de rei, muito lutei pra ser o que eu sou Eu sou negro de cor, mas tudo é só o amor em mim Tudo é só o amor para mim Xangó agotou, hoje é tempo de amor, hoje é tempo de dor Vem me, Xangó agotou Salve Xangó, meu rei senhor Salve meu orixá Tem sete cores, sua cor Sete dias para a gente amar Salve Xangó, meu rei senhor Salve meu orixá Tem sete cores, sua cor Sete dias para a gente amar Salve meu orixá Mas amar é sofrer, mas amar é morrer Dito Dito Xangó, meu senhor Saravá Me faça sofrer Ah, me faça morrer Ah, me faça morrer Mas me faça morrer Sete dias para a gente amar Sete dias para a gente amar Eu vim de bem longe Eu vim de bem longe, eu vim nem sei, mas de onde é que eu vim Sou filho de rei Sou filho de rei, muito lutei pra ser o que eu sou Eu sou negro de cor Mas tudo é só o amor Em mim Tudo é só o amor Para mim Xangó Xangó, agotou Hoje é tempo de amor Hoje é tempo de dor Em mim Xangó, agotou Salve Xangó, meu rei senhor Salve meu orixá Tem sete cores, sua cor Sete dias para a gente amar Salve Xangó, meu rei senhor Salve meu orixá Tem sete cores, sua cor Sete dias para a gente amar 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 Sete dias para a gente amar